Boa tarde da MegaHits, mais uma horinha comigo, Filipe Agalrão e com o Paulo Pereira, numa hora muito especial. Estamos a soar das mãos e tu sabes o que isso significa. Ela é a rainha disto tudo, temos a sorte de ter conseguido o seu número de telefone em direto e em exclusivo para Portugal. Estamos com a Anitta, olá Anitta! Oi! Oi, então! Ai, diz que queriam meu número de telefone, era só pedir antes, gente! Ah, se soubéssemos já tínhamos pedido realmente. Anitta que acaba de lançar um EP com três músicas, aliás já podes ver os vídeos no YouTube, Queremos saber tudo, Anitta. Estamos ligados por Skype com a Anitta, aliás, a responder-nos diretamente do Brasil. Anitta, é tão bom ter-te connosco, apesar dos quilômetros de distância. Não, menina, estou em Miami! Em Miami! Oh, meu Deus! Isto é ainda mais especial! From Miami, do Lisboa! From Miami! Vim aqui, Miami! Muito bem! Como é que está o tempo em Miami? Está um calor! Eu gostaria de estar fazendo esse Skype num barco, assim, numa praia. Ai, que maravilha! Então está como aqui em Portugal, não, não está. Anitta, primeira pergunta. Por que um EP com três músicas, todas ao mesmo tempo? Isto se lançasse uma de cada vez, dava até ao ano novo. Então, é porque eu estou vendo muita necessidade, assim, a demanda, a galera pedindo as músicas nos três idiomas, assim. Obviamente, o meu público do Brasil e Portugal ama quando eu canto em português. Mas o público que eu tenho alcançado agora também tem me pedido muito músicas em outros idiomas. Acho que até acabou que a galera está curtindo me escutar em outros idiomas, não só inglês e espanhol. Acho que a galera está... Não só português, acho que inglês e espanhol também a galera está curtindo agora. Anitta, surpreende-nos. Que outra língua é que tu sabes mais? Talvez um mandarim japonês? Cara, eu falava italiano, mas eu esqueci porque eu fiquei sem praticar. Aí hoje em dia eu lembro muito poucas coisas, mas eu lembro o hino da Itália. Cada vez que eu encontro um italiano na minha vida, eu me gabo disso e canto o hino da Itália para ele, para ele se sentir local, para ele se sentir meu amigo, sabe? Sim, sim, muito bom. Olha, dá-nos a sensação que tu nunca tiras férias. Isto é verdade ou é mentira? Meio verdade. Eu tenho pouquíssimas férias. Acho que é um estilo meu de trabalho. Eu não consigo ficar muito tempo descansando. Eu começo a ficar agoniada, achando que eu não estou produzindo. É como eu, é como eu. É, até tu trabalhando, que isso é um pouco em mim. Porque, mas às vezes eu tiro, assim, uns quatro dias, cinco, aí vou pesquiar em algum lugar, não sei. Ai, que bom. Anitta, vamos ouvir então a primeira música do EP Solo. Chama-se Veneno. É a música em espanhol. Aliás, vocês gostaram? Sim, e adorámos o vídeo e ficámos muito impressionados. Tu não tens medo de cobras, pois não? Não. Ah, como? Vamos. Assim, doméstica cada, né? Sim, cobra selvagem não queremos. É, aí não, pelo amor de Deus, não é morrer de medo, não tem como. Então vamos então, não vamos esperar mais tempo, vamos ouvir esta música incrível de Anitta, Veneno, cantada em espanhol. Já estás ouvindo, exclusivo, na MagiHits. Veneno. Sou tu, Veneno. Ah pá, primeira música do EP Solo de Anitta lançado hoje. E estamos à conversa com a própria via Skype. Isto é um exclusivo para Portugal. Depois de cantar em espanhol, a Anitta virou-se para a nossa língua-mãe. Vamos já à segunda música? É mesmo. Não perco o meu tempo. É a segunda faixa deste EP. Anitta, tu nunca perdes tempo? Olha, não, não perco tempo, não. Principalmente, assim, eu não fico... As pessoas têm uns limites, né? Tipo, ah, planejam as coisas, mas aí se está muito em cima da hora, aí muda, aí tem medo. Eu não sou assim, não. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou, eu boto minha cara, eu faço. Tem cara de pau. E é assim mesmo. Muito bom. E não te importas... Com o que é que tu não te importas mesmo de perder tempo? Com o que é que não me importa o quê? Sim, por exemplo, uma tarde inteira só a ver Netflix. Não te importas? Ah, eu amo. Boa. Inclusive está vindo a minha série aí do Netflix. Pois é, vai Anitta, nós já falámos disso. Dia 16, vai estar no Netflix no mundo inteiro, minha série, assistam. E a série é documental, ou seja, é um bocadinho sobre a tua carreira até este momento. Tem, tem a vida, tem a minha carreira, tem eu chorando. Tem partes felizes e tristes, é isso? Tem tudo, estudo um pouco. Ok. Houve alguma coisa que tu não quisesses mostrar nesse Vai Anitta? Não. Eu sou bem desapegada. Ela mostra tudo, atenção. Não, eu sou bem desapegada. Se a câmera me filmasse fazendo xixi, eu ia falar... Deixa estar. Eu não estou nem aí, eu sou muito nem aí. Boa. Olha, neste videoclipe da música Não Perco Meu Tempo, tu beijas 24 pessoas diferentes. Então são 28. 28? Contámos mal, desculpa. Eu ainda perdi quatro ali pelo meio. Também eu. Olha, como é que tu fizeste este casting? Que critérios é que tu usaste? Eu não fiz. Não fui eu que fiz. A pessoa, a produtora chegou, escolheu as pessoas, eu não vi as pessoas. Eu só vi as pessoas na hora de beijar. E o povo está achando... As pessoas estão achando que é montagem? Não é. Não é não. Eu beijei todas essas pessoas real. Vocês podem perguntar para elas. Anitta, e também não é beijo técnico, porque há muita língua. Não. Você viu que rolou uma língua? Rolou muita língua. Rolou muita língua. Alguns eu acho que estavam com medo. Alguns não falavam. Alguns não falavam. Eu não dava nenhuma instrução. Eles só sentavam e faziam o que tinha que fazer. Levantava, dava o beijo e ficava de frente. Depois saía. Eu não falava nada, mas aí alguns decidiam por conta própria. Se iam fazer técnico, se iam botar língua, eles ficavam a critério deles e eu ia seguir um. Alguns mais atrevidos. Exato. Chegaram-se mais atrevidos. Eu acho que a Anitta é mais atrevida. Teve um que foi bem atrevido, foi bem chocante. Queres dizer qual é? Nós já vimos o vídeo. Um loirinho. Muito, muito louro. Muito, muito louro. Já sei qual é. Esse menino, ele quase, eu achei que eu fosse morrer. Eu nem sei. Mas olha, já levou uma história para a vida. Também só tinha aquela oportunidade, mas vale aproveitar. É verdade, é verdade. Ele pode dizer que beijou forte a Anitta na boca. Para ouvir-se agora, então, não perco o meu tempo e não vamos mesmo perder mais tempo. Anitta, em exclusivo, na Mega Hits, é a música do EP Solo, onde a Anitta canta em português. Para ouvir-se. É isso. Olha só, te falei, desse jeito não vai rolar. Já tentei e avisei que é melhor você não mais. Não perco o meu tempo mais. Anitta, na Mega Hits, opa, acho que já tenho uma favorita. É esta? Eu acho que a final é esta. É só, eu achei vocês dançando. Eu amei esta, eu amei esta. Eu acho que também gostei mais desta. Eu acabei de botar no meu stories vocês dançando. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É agora que vamos explodir. Vamos explodir, achas? Olha, para quem ainda não percebeu e só ligou agora o rádio, estamos à conversa com a Anitta, diretamente de Miami, lindíssima, aqui no nosso ecrã de telemóvel via Skype. E só nos falta ouvir a última música deste EP acabadinho de sair. Falta-nos ouvir a música onde a Anitta canta em inglês, chama-se Goals, e é produzida pelo Pharrell Williams. E isso é Goals. O Posição e Produção do Pharrell, ele acabou de postar no Instagram dele, eu não estou conseguindo fingir costume, eu estou enlouquecida. Chitada. Ele que falou ontem que ia postar, mas assim, sigo enlouquecida, não importa para mim. Ele é uma lenda. Eu estou muito feliz de ter uma faixa dele gravada na minha carreira. E é muito linda, muito especial essa música. Eu espero que vocês gostem, vamos ouvir, vamos curtir. O clipe está super sensual. Está muito sensual. Se eu quiser conquistar alguém, eu vou mandar esse clipe. Sim, sim, é isso mesmo. Muito bem, acho que sim. Quando eu quiser conquistar, quando eu estiver afim de conquistar alguém, eu vou mandar esse link e vou falar, oi, tudo bem? Essa sou eu, aí mando. Anitta, pera, pera. Isso quer dizer que não estás afim de conquistar ninguém neste momento, é isso? Eu estou, já mandei esse clipe hoje para várias pessoas. Ah, pronto. Ficamos mais descansados. Já encaminhei ele assim, ó. Foste tu que enviaste mensagem para o Forel ou foi ele que te enviou a ti a querer colaborar? Então, ele me ligou para um outro trabalho. Ele me chamou para um outro trabalho. E aí, quando a gente acabou de gravar isso, aí ele falou que tinha uma música para mim. Uma música que ele acha que seria incrível para mim. Então, foi ele que me chamou, mas não foi por essa música. Ok. E não queres dizer o que era o outro trabalho? É uma outra música dele. Ah, ok, ok. Muito bem. Olha, este vídeo é o meu favorito, Anitta. Eu adoro o brilho, adoro as estrelas. Foste tu que pensaste em tudo para os vídeos? Sim, de todos os clipes foram ideias minhas. Eu amo ter as ideias dos clipes. Para mim, a parte mais divertida é fazer os clipes e ver a reação de todo mundo. Eu amei. Eu espero que a galera também ame. Eu acho que é o clipe mais sensual, mais sensitivo de todos. Está incrível mesmo. Também acho que sim. Vai partir a internet. Se é que já não partiu. Anitta, este EP chama-se Solo. Porquê que optaste por não ter colaborações com nenhum outro artista? Gostas mais assim? Achaste que neste... Não, este é só para mim. Exato. Então, porque... Acho que eu estou fazendo essa coisa de trabalhar português, inglês e espanhol. Já é uma coisa muito nova para mim. E as pessoas estão sempre perguntando essa coisa de parceria, parceria, parceria. E eu acho que nem sempre a música pede uma parceria, sabe? Às vezes, a música já é incrível com você. E acho que muitas vezes as pessoas têm feito essas coisas de parceria pensando muito em número, em views, em charts. E eu acho que esse não é o ponto principal de um trabalho artístico, sabe? O ponto principal de um trabalho artístico é você ter a ver, é combinar, é ficar linda, é ficar incrível, é ter a ver com a história dos dois, dos artistas envolvidos. E não só de ter números. Então, eu não sentia necessidade nessas músicas e foi isso. Olha, tenho só mais uma pergunta que é, para quando um concerto em nome próprio em Portugal? Ah, pois. É o quê? Para quando um concerto em nome próprio em Portugal? Já em 2009, no início, primeiro semestre. Grande notícia. E é connosco, não é? Somos a rádio oficial, espero. Sim, aliás, vocês, exatamente. Estamos em direto, não podias dizer que não. É exatamente isso. Obrigada, que bom. Para a primeira vez que estou falando isso, no primeiro semestre do ano que vem, eu estarei em Portugal, além do que vocês imaginam. Com a mega hit, muito bem, obrigada. Vamos ouvir, então, a última faixa de solo, o EP de Anitta. Chama-se Goals e começa agora. Goals, nova música de Anitta que acabas de ouvir em exclusivo aqui na Mega Hits. Aliás, estamos em direto com a Anitta via Skype e ela acaba de nos dizer que vai estar em Portugal no primeiro semestre de 2019. Para o primeiro concerto em nome próprio. Exatamente. Aliás, eu recebi uma mensagem logo de uma amiga minha a dizer, vou querer bilhetes para esse concerto. Ela está a ouvir-nos. E eu também vou já avisar todos os meus amigos que não tenho bilhetes para esse concerto. Não me aborreçam. Exato. Eu tenho de levar a minha avó, minha mãe, meu pai, tenho de levar a minha família toda. Portanto, não dá. Anitta, obrigada. É, eu que agradeço pelo espaço, pelo carinho. Eu amo Portugal. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida quando eu fiz meu primeiro show em Portugal. Eu quero agradecer demais vocês. E estou muito feliz. Obrigada. Nós também estamos muito felizes. Um beijo muito grande. Muito sucesso. Olha, queremos muito quando vieres a Portugal que venhas aqui a estúdio para podermos fazer esta entrevista, mas cara a cara. Pode ser? Sim, claro. Falta pouco. Ah, boa. Fica combinado. Podes ver o vídeo. Beijinho. Podes ver o vídeo desta entrevista com a Anitta em breve no YouTube e na nossa app. Podes, entretanto, ver todos os videoclipes deste EP solo com a Anitta que saiu hoje. O que mais dizeres? Estivemos com a Anitta diretamente de Miami a apresentar as novas músicas do EP solo. Ainda estou um bocadinho excited. Bem-vindas a Miami. E ainda estou aqui. $1,822. 衣 miro. O que mais? O que mais? É uma olívia, uma 822. A minha escola. Eu finalmente costummente Mickey. Vamos com a Taiwan? Agora mesmo? Checkeremos.